eu quero mais um salve rapaziada aqui para começar mais um vídeo bem diferente aqui na real dele blog praticamente você não diria que a gente vai gravar um tipo agora mas vai gravar o que dá uma dose tá ligado eu vou gravar aqui para vocês né mano porque além de cantor de trapper mixador produtor musical beat maker também faço isso para a internet então vamos lá mano tô aqui com o jane vai gravar o clipe lá no nosso lado e mano a quem não conhece é uma dose é um não sei o que eu quero mais que bom sem clipe sim mano sem clipe a gente pegou então a gente vai tentar gravar um clipe eu quero que vocês entendam mano que é tipo bem básico a gente vai fazer porque a gente gosta do bagulho a gente ama o que a gente tá fazendo tá ligado mano eu nunca vou fazer tá ligado pensando em ter uma super produção a gente é tudo independente tá ligado e o dia que a gente tiver dinheiro claro que a gente vai tacar produção foda mano mas por enquanto a gente vai começar assim a gente já tá pedindo o Uber lá vamos lá quando a gente chegar lá mano já vou voltar com vocês a gente vai falar tudo sobre o clipe lá e é nóis vai ficar da hora esse clipe mano tomara que ele chegue rápido ele tá previsto quando chegar lá mano eu quero que fica no nível de camarim pelo menos o mínimo tem que ser melhor que o camarim mas se tiver no mínimo no pique do camarim fica da hora a gente já chegou na casa do mano que a gente vai gravar alguém pro tênis sem problema não pode usar eu tenho que gravar esse negócio aí tá fedendo aí mano nossa tá fedendo não vou gravar uma cena aqui hoje uma cena lá na minha avó amanhã vai que deu certo mano eu trouxe um monte de roupa aqui eu esqueci a porra do meu tênis então se não tem pra gente ficar sem tênis mano ficar sem tênis esse queijo dessa pílula só que se mora em mim que as mãos atrás da ilusão mas o amor de casa e as casas da pílula se pensaram no fim e eu vou lá sem cara um beijo descaram o chão meu cachetado e assim o que eu me encontro todas querem não ganho de cara no chão quer eu me queimar um pouco mais nesse seu fundo eu vou gravar algumas partes do clipe aqui mano esse gravou lá embaixo o jogo tá quase morrendo aqui mano muito calor velho muito calor 50 graus velho vamos embora do Mato Grosso logo não vejo a diferença muito rio nessa música pra nós ir embora do Mato Grosso não aguenta mais morrer aqui em Mato Grosso é muito calor volta lá pro Canadá sei lá né a gente tá aqui mano o lugar que a gente começando a gravar aqui a gente tá aproveitando esse sol aqui mano esse céu e essa iluminação pra gente começar a gravar desse lado aqui tá ligado só que a gente precisa aproveitar quando ele tá enquanto ele não tá suado vai ai mano a gente acabou de gravar tudo mano o Teres aqui tomar um pouco mano porque tá muito calor velho tô pingando filho aproveitar que deu certo a gente vai gravar mais take amanhã a gente vai lá na minha avó lá tem uma piscina da hora lá a gente tava sempre correndo atrás mano tomara que isso aqui vire tá ligado que parece bem amador mano mas a gente tá fazendo um relisco com a alma e dando tudo de si tá ligado então aqui eu preciso arrumar a roupa aqui de novo com bagunça tudo da cama do cara vou colocar aqui de novo mas tipo as fotos parece que é baixinho mas pessoalmente ela será que até semana que vem a gente termina o clipe termina de digitar postar semana que vem será que a gente tô afim de botar uma dose no como se ela fosse do álbum por causa que eu só ia lançar a música do álbum daqui pra frente então será eu ter que terminar o álbum para lançar o clipe joga invade a base da PM e furta a sua própria moto de campo vendida um cara é um deus mano uns caras o que vai acontecer? nada, ele pegou a sala toma foda droga eu consegui fazer uma coisa a gente inteira, 2.50 cada música uma bagulha ai de vocês de São Paulo e eu isso aqui é a melhor coisa da vida, vocês não conhecem vocês não conhecem o Teres mano, como é que é isso? estão perdendo coisa alguma brigadão hein por deixar ae tropa, chegamos já chegamos na casa do Alex aqui já aqui quem fala o Jay né, vocês conhecem? é isso mano, a gente chegou vou guardar as imagens, vou separar certinho amanhã a gente vai gravar a minha foto tá ligado? então tomara se der tudo certo ai mano, vou deixar separados aqui esse vídeo também vou separar mais desse vídeo tomara que fique da hora, já comenta ai o que vocês estão agindo eu vou falar ai não, comenta ai mas ai Guizal vou falar um bagulho para vocês tudo pelo sonho, corre atrás do que você quer e luta pelo que você conquista sonhar, acreditar e fazer três palavras para o meu corre crescer é isso é isso ai não é? é isso ai que a gente está fazendo isso aqui porque a gente curte, tá ligado? não vai dar rendimento nenhum para nós não só se crescer não, se crescer bastante assim para dar um rendimento para nós então ia ser legal vocês compartilhassem quando sair é porque a Guizal Fabio se pôr mas pode bater até 30 mil views vai dar um quê? vai dar 10 real para nós ai para vocês ai que está começando o trap ai também estou começando então volte pelo que você quer e faça tudo acontecer chegamos então curte o vídeo ai e deixa o like bom dia mano olha quem está no outro dia seguinte aqui velho a gente já fez um monte de coisa hoje a gente está preparando para gravar a reagir na rap dos inscritos que vai sair alguns dias ai a gente está mano trampando pra caralho fizemos vários beats hoje fizemos um no melody mano é isso ai tá ligado? e é isso mano a gente está produzindo pra caralho tomara que dê certo ficou um dia sem vídeos ai mas é nóis mano agora a gente vai gravar a reagir na rap dos inscritos ai vai sair alguns dias e daqui a pouco a gente vai em outro lugar lá mano porque a gente mudou os planos vai terminar o capítulo de uma dose isso mesmo vai terminar o capítulo de uma dose mas em outro lugar ai por enquanto é isso ultimas informações Gil voltamos aqui depois de um tempão eu sei que vocês estavam esperando a gente mudar e ir para outro lugar totalmente diferente como eu tinha planejado para vocês mas acabou dando um rolê estranho lá acabou dando uma seta estranha lá e a gente resolveu vir aqui numa pessoa que é tudo pra mim uma pessoa maravilhosa que ajudou em tudo na minha vida que é uma pessoa incrível eu quero que vocês se conhecem aliás ela é minha prima minha prima ela pegou e deixou a gente vir aqui e ela autorizou a gente vir aqui e eu devo tudo a ela agora a gente vai ver como é que a gente vai fazer para gravar a segunda parte do clipe a gente já gravou a primeira tomara que a gente continue assim nesse ritmo né então mano vamo lá já to aqui com o Jay Jay já ta aqui também a gente vai achar algum lugar na hora para gravar inclusive aqui onde você ta pega lá atrás o verde dá um contraste bem na hora na real tá muito massa vou deixar uma foto aqui olha esse aqui é outro lugar que a gente vai gravando seria tipo sei lá mano achei muito da hora e daí tipo ó essa parte que a gente vai tentar aproveitar o máximo dela no clipe lembra é bastante camarim até a parede é igual praticamente um camarim lá tipo a parede é um negócio muro ali E aí Guizardo aqui é o Jay é eu vim avisar que a gente parou o vídeo aqui por causa que ta dando uma chuva mas estamos terminando o clipe praticamente praticamente faltou alguma cena só e a gente já terminou é eu to bem suado porque ta muito calor e do nada choveu Mato Grosso cê foto grava uma chuva mesmo não dá nada olha o tanquinho do ar aqui ó passa os panzinhos na verdade é largo isso cenário bem da hora assim pra gravar um clipe ia ficar massa eu acho e aí pega a breja ali ta zoando ta zoando não ta fechado ta brincando vou colocar isso aqui ó é pra gravar ele vai ficar com o tempo assim sabia que você entra na PC enquanto está chovendo e você acaba sendo molhado sabia mano eu sabia é assim? não E aí Ah, isso aí é ruim, o cara é outro Bora lá, a gente precisa gravar Bota o Young Boy de novo Young Boy É isso aí rapaziada, depois de muito tempo aqui a gente diz que nem uns dois Ah, você gravando vídeo mesmo? É, eu tô gravando Aí foi muito tempo Aí a gente terminou de gravar tudo Demorou pra caralho, na real A gente tá gravando o DailyVlog e o clipe no mesmo dia Pra ver se tá alguma ideia, alguma coisa Mas mano, quero que quando sair isso aqui Gera uma comenda, compartilha, vai ser muito massa É, eu cheguei muito no clipe lá Porque deu muito trabalho pra nós fazer Deve uns problemas aí com a outra casa que nós gravamos Primeira. É, você pode ter percebido que a gente não usou No clipe a casa que a gente foi ontem, deu uns B.O.A. Porém, o DailyVlog vai aparecer Mas o clipe eu não vou Ah, aqui também é bem melhor que lá, gente O que? O motivo? Não, deixa os caras pra lá Melhor nem se... Mas agora é mil vezes melhor A gente conseguiu uma casa mil vezes melhor pra gravar Com as pessoas mil vezes melhor pra gravar Com as pessoas muito mais legais pra gravar E é isso mano É nóis né Vamos sair agora daqui Não sei quem vai fazer agora O que vamos esperar pra secar O que vai fazer? Não sei né mano Bora eu vou lá estabilizando o vídeo Aproveitar Hoje eu tô fashion Já tá virando o som Gata meu quarto É só tua razão Me olha assim que eu te dou mundo Casal style e casal fashion Perguntaram Perguntaram eu tô de praza Tchau Tchau